Música Ao meu lado o nosso palestrante que veio debater a economia brasileira e suas oportunidades, Edgar Cardoso, economista-chefe da Brasil Preve. Edgar, primeiro eu quero dar os parabéns pela sua palestra e obrigado por estar conosco dividindo essas informações tão relevantes para o nosso país. Olha, eu diria que eu também aprendi muito hoje, certo? Que bom. Os debates foram muito interessantes, as colocações foram muito boas, pontos de vista diferentes de quem vive uma realidade terra a terra dentro da sua comunidade. Eu acho que foi muito importante, para mim eu saio realmente muito satisfeito. Foi colocada na sua apresentação que uma das nossas deficiências, ou seja, no nosso desenvolvimento econômico, é realmente a má gestão do gasto público. Eu diria que, não sei se é má gestão, mas é uma opção de gestão por um tipo de gasto que é o gasto corrente. Evidentemente, na época de crise, esse gasto foi muito importante porque ajudou o país a sair rapidamente da crise, foram os primeiros que saíram da crise. Agora, é um gasto que se perpetua. Você pode discutir se ele é de boa qualidade ou não, mas é uma opção, eu diria que é uma opção de governo. Eu acho que o governo tem opções outras em termos de aplicação, que seria a parte de investimentos. Mas, é um caixa único, você tem que fazer uma opção importante entre gastar com gasto corrente, com gasto de folha de pagamento, de aposentadorias, etc., ou gastar em investimentos. Eu acho que dependendo do momento, você vai optar numa ou outra direção. Para que a gente possa finalizar, eu gostaria que você fizesse aqui duas avaliações. Uma em relação ao crescimento do nosso PIB no último trimestre de 2009. Quais são as pretensões? Você acha que realmente nós passaremos de 5% no ano de 2010 e a previsão para os próximos quatro anos? E aí, junto com essa pergunta, eu gostaria de te perguntar também em relação à política cambial exercida pelo governo federal. Em termos de PIB, acho que 2010 vai ser um ano excepcional para o Brasil. voltado, principalmente, para o consumo doméstico. As nossas vendas internacionais ainda não voltaram ao período de pré-crise. E é razoável que isso aconteça e a gente está vendo alguma coisa mais para frente, 2011 até 2012, a volta à normalidade nas relações internacionais. Por enquanto, é o consumo doméstico que vai alavancar o crescimento da atividade econômica. E aí, a gente espera para esse ano alguma coisa entre 5% a 6%, que é um número excepcional em termos de Brasil. Mas estaremos crescendo além das nossas possibilidades. E, provavelmente, a partir de 2011, a gente volta ao nosso caminho tradicional, que é alguma coisa entre 4% e 5%. Faltam investimentos, investimentos têm que ser feitos, mas esse é um processo que leva ainda algum tempo para a gente sair dessa faixa de 4% a 5% e partir para patamares de crescimento mais elevados. No que se refere à questão cambial, é uma situação que hoje a política cambial tem regras muito claras. É um câmbio flexível que depende do que entra de dólar e do que sai de dólar. Tanto que se refere à balança comercial, ou seja, exportações menos importações, mas também no que se refere ao volume de recursos de natureza financeira que vem para ser investido no país. Só uma observação, em relação a importações e exportações, nós estamos deficitários em relação às exportações? Sim, as nossas exportações estão menores que as nossas importações. Isso faz parte de todo um processo. Como os nossos clientes lá fora não estão comprando, o ritmo das nossas exportações cresce menos. E as necessidades de complementar o consumo doméstico, nós temos que importar mais. E as empresas também estão utilizando a importação como uma forma de fazer novos investimentos, trazendo máquinas mais modernas, de maior rentabilidade, de maior produtividade. Então, isso também vai ajudar mais na frente o crescimento da produção sem grandes pressões sobre a inflação. Então, essa questão de você importar máquinas, e vai ser o grande destaque daqui para frente, vai ser muito importante para a equalização dos investimentos no país. No que se refere à taxa de câmbio, com o regime de câmbio flexível, o câmbio vai se situar em algum patamar. Dependemos desse fluxo de recursos enormes que vem vindo para o Brasil, das condições internacionais. E o Brasil hoje é considerado um porto seguro para a aplicação de recursos, já que o resto do mundo está com muitas dificuldades em sair da crise. Em especial, os grandes países como Estados Unidos, Europa, Japão. Enquanto eles estiverem com taxa de juros muito baixas, o volume de recursos internacionais vai buscar rentabilidade mais elevada e um dos paraísos que ele encontra é o Brasil. Nesse aspecto, não teremos qualquer problema com a taxa de câmbio. Ela ficará mais ou menos nesse patamar, com algumas intervenções do Banco Central para a compra dos excessos. E para o futuro, para alguns anos à frente, o que a gente imagina é algum tipo de correção na taxa de câmbio, mas basicamente pela diferença de inflação entre Estados Unidos e Brasil. Como a inflação americana está muito baixa ainda este ano e ano que vem, ainda nós temos que ter um espaço aí para ajustar essa taxa de câmbio daqui para frente. Maravilha. Edgar Cardoso, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação em nosso evento, também em nosso programa. Edgar, sucesso para você e para o Brasil Prev nesse ano de 2010. Muito obrigado. Continuaremos a crescer junto com o país. Obrigado.